800 reais de auxílio Brasil. Vocês têm me feito essa pergunta e muito. As perguntas são várias, como Jefferson, é verdade que o presidente Bolsonaro vai pagar 800 reais de auxílio Brasil? Outra pergunta também muito frequente, é verdade que todos os beneficiários do auxílio Brasil irão ganhar 800 reais em 2023 ou então a partir de agora? Meu querido e minha querida amiga, se vocês desejam compreender se será todos os beneficiários do auxílio Brasil, quem serão os beneficiários que poderão receber até 800 reais, eu já peço que vocês assistam este vídeo até o final, pois este vídeo é bem explicado nos mínimos detalhes e você vai entender se vai ou se não vai receber 800 reais de auxílio Brasil. Por isso meu amigo, por isso minha querida amiga, que eu já peço com enorme carinho, assistam este vídeo até o final e se você não é inscrito nem inscrito ainda em nosso canal, não perde tempo não, já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui no canal do Jefinho vocês sempre saberão das informações em primeira mão, de forma clara, segura, verdadeira e com muita simplicidade onde todos vocês irão compreender. Entendido aí? E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo, vão lá, as informações sempre saem mais rápido lá no Instagram. Está fixado aqui no primeiro comentário deste vídeo também. Entendido aí? Então meu querido e minha querida, aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Vejam só, várias pessoas têm me feito a seguinte pergunta, Jefferson, é verdade que nós, beneficiários do Auxílio Brasil, vamos ganhar R$ 800? Porque eu vi o presidente Bolsonaro falando, eu vi uma matéria em um jornal, eu vi isso, eu vi outro canal no YouTube e não explicaram direito e eu estou com dúvida em relação a isso. Mas calma aí que vocês estão no local certo para compreender tudo. Pois bem, o próprio presidente Bolsonaro, ele confirmou que vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, poderiam sim ganhar R$ 800. Porém, não é todos os beneficiários do Auxílio Brasil, não, não, não é todos. É ali aquelas pessoas que conseguirem um emprego de carteira assinada. Isso mesmo. E o próprio presidente Bolsonaro usou ali o seu tempo de propaganda eleitoral para publicar essas informações. E muitos jornais, eles começaram a dizer o seguinte, não, isso é mentira, isso não tem dinheiro disponível por conta disso, por conta daquilo outro, vai ter um aumento de X por ano. E começou a falar isso aí. Porém, eu acredito que esses jornais, eles não leem o Diário Oficial da União, não é? Por isso que é de extrema importância vocês estarem aqui, porque aqui a informação, ela é bem pesquisada, ela é bem analisada, para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Então, meu amigo e minha amiga, a princípio, vamos ver a propaganda eleitoral que o presidente Bolsonaro, ele fez, falando desses R$ 800 aí. Vejam aí na tela. Quem aí sabe a diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar, hein? Não sei, explica aí. Os mais de 20 milhões de brasileiros que recebem Auxílio Brasil de, no mínimo, R$ 600, agora receberão mais R$ 200 se começarem a trabalhar. Vai ser R$ 800 mais o salário do trabalho. Eita, coisa boa! Quando Bolsonaro dá os R$ 200 a mais, ele incentiva o trabalho. Isso é o oposto do que o PT fazia, porque para receber o antigo Bolsa Família, as pessoas não podiam trabalhar. Lembra? Muita gente deixou de arrumar um emprego, justamente para não perder o Bolsonaro. Pois bem, meu amigo e minha amiga, como vocês acabaram de ver, a propaganda do presidente Bolsonaro, falando que os beneficiários do Auxílio Brasil, que conseguirem um emprego, poderão receber R$ 200 a mais no seu Auxílio Brasil. Pessoas que hoje, vocês, que hoje recebem R$ 600, poderiam receber mais R$ 200, totalizando R$ 800 mais o seu salário. É, meu amigo e minha amiga, então terá pessoas que poderão receber aí R$ 2.000, R$ 1.200 do seu salário mínimo, não é? Mais os R$ 800 do Auxílio Brasil, que na realidade esses R$ 200 seriam um incentivo para você continuar trabalhando, ou então você que não está trabalhando, tentar arrumar um emprego, tá certo? Porque não está nada fácil para arrumar um emprego, não é? É bem assim, ah, eu vou trabalhar. Não é tão simples assim. Tem que, primeiramente, ter o emprego para, assim, essas pessoas começarem a trabalhar. Agora, meu amigo e minha amiga, vamos ver na tela alguns slides para que nós possamos entender melhor se já está valendo, se já tem dinheiro, como é que vai funcionar, quem é que tem direito, o que se trata esse benefício para vocês. Então, vejam aí na tela. Pois bem, meu amigo e minha amiga, como vocês podem ver aí, várias matérias em vários jornais. E eu coloquei o título lá em cima. Será R$ 800 para todos? É uma pergunta, não é? E o primeiro aí do Yahoo diz o seguinte. Bolsonaro promete R$ 800 de Auxílio Brasil a quem estiver empregado. Essa outra aí do site Mover. Em propaganda, Bolsonaro promete Auxílio Brasil de R$ 800 para quem está empregado. E também do Isto Ed, aí tem lá dizendo o seguinte. Zona Eleitoral, na TV, Bolsonaro fala em Auxílio Brasil de R$ 800 para quem trabalhar. Pois é, meu amigo, pois é, minha querida amiga. Agora nós temos que entender o seguinte. Nós vimos aí que o presidente Bolsonaro falou em R$ 800. Se você ler qualquer uma dessas matérias, você vai se deparar com o seguinte, que essas matérias estão dizendo que o presidente Bolsonaro prometeu R$ 800, porém não tinha de onde tirar dinheiro. Mas calma aí. É onde nós vamos ver isso agora. Já tem dinheiro disponível para começar esses pagamentos. E eu vou provar para vocês. Olha aí esse outro slide. Vejam só. O que realmente significa? Diário Oficial da União. E está lá dizendo o seguinte. Extrato de Termo Aditivo nº 6 de 2022. Vamos ler aqui o início. Inegibilidade. Número 2 de 2021. Contratante. Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Contratado a Caixa Econômica Federal. E fala aqui alguns termos. Agora diz o seguinte. O contrato administrativo nos termos do artigo 65, inciso tal e tal, para a adequação de serviços relacionados. Onde está essa setinha vermelha aí? A primeira setinha. Vejam só. A U Benefício Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. Gravem esse nome. Benefício Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. E logo lá abaixo, lá na última linha, onde tem uma setinha também vermelha, vejam ali o valor. 2 bilhões de reais. Mais de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro, 2 bilhões de reais, foi destinado para a Caixa Econômica Federal para que ela pudesse orquestrar esse pagamento do Benefício Auxílio Inclusão Produtiva. Isso mesmo. Também aí está dizendo que é para ela operacionalizar essa questão do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Para ela orquestrar esse método de pagamento, pessoal. Não quer dizer que esse dinheiro é para um empréstimo consignado, não, tá? Vamos ficar ligados nisso. É mais para esse benefício Auxílio Inclusão Produtiva. Agora, meu amigo e minha amiga, eu sei que vocês devem estar se perguntando, Jefferson, mas o que é esse Auxílio de Inclusão Produtiva Urbana? Quem tem direito? Como é que isso vai funcionar? Vejam aí esse outro slide. Prestem atenção. O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana corresponde ao valor de R$ 200 aos seus beneficiários. Esse auxílio é um valor complementar que pode pagar junto ao Auxílio Brasil. Uma das possibilidades que o Auxílio Brasil tem é de acumular outros benefícios, como o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que vai somar mais R$ 200 para aqueles que comprovarem um vínculo de emprego com carteira assinada. Então, meu amigo, então, minha querida amiga, volte aqui para mim. Pois bem, como vocês viram, o presidente Bolsonaro, nas suas campanhas eleitorais, nos seus vídeos ali, nas suas propagandas eleitorais, ele disse, olha, vocês que hoje recebem o Auxílio Brasil e começarem a trabalhar de carteira assinada, vocês irão receber um acréscimo de mais R$ 200 no seu Auxílio Brasil, ou seja, hoje você recebe no mínimo R$ 600, beleza? Pronto, R$ 600 mais R$ 200, R$ 800, mais o dinheiro do seu trabalho. Um exemplo, salário mínimo aqui, R$ 1.212, R$ 1.200, vamos arredondar para R$ 1.200. Então, você iria receber o seu Auxílio Brasil no valor de R$ 800 por dois anos, durante dois anos, e também iria receber os R$ 1.200 do seu suor, do seu trabalho, totalizando R$ 2.000 que vocês iriam receber por mês. R$ 800 do Auxílio Brasil, que é os R$ 600 mais esses R$ 200 complementar, e também o valor do seu emprego, o valor do salário mínimo do seu emprego. Entendido aí? Agora, vejam só, prestem atenção, não foi passado ali com clareza como vocês fazem ali para dizer que estão trabalhando. O único método que existe é você ir até o CRAS e atualizar os seus dados. Isso aí, você dizendo lá, olha, eu estou trabalhando, eu teria direito ao auxílio de inclusão produtiva urbana, então eu teria direito a isso, eu vi que já saiu uma lei, eu vi que o presidente Bolsonaro já prometeu, então eu teria direito a esse benefício. Pronto, o único método é você ir até o CRAS solicitar essa atualização nos seus dados. Entendido aí? Agora também, meu amigo, várias pessoas me perguntam, Jefferson, eu não recebo o Auxílio Brasil, mas eu estou trabalhando. Será que se eu fizer o meu cadastro para receber o Auxílio Brasil, eu vou receber os R$ 800 mais o valor do meu emprego? Não. Isso aí é diferente, tá, pessoal? É diferente. O governo federal, ele está incentivando vocês que hoje recebem o Auxílio Brasil a conseguirem um emprego. Como? Deixando vocês receberem o valor do Auxílio Brasil de R$ 600 por um período de dois anos, tá? E ainda vai lhe proporcionar mais R$ 200 nesse período de dois anos enquanto você está trabalhando. E outra coisa importante, se você conseguiu um emprego, está recebendo o seu Auxílio Brasil e está também trabalhando, se porventura vier a ser demitido, você automaticamente continua no seu Auxílio Brasil. Você não perderia o seu Auxílio Brasil. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Então, esse valor de R$ 800 que o presidente Bolsonaro falou do Auxílio Brasil, é isso que eu acabei de explicar para vocês. Eu acredito que foi uma explicação show de bola, bem completa, onde todos vocês que estavam com alguma dúvida já perderam as dúvidas, não é? Porém, se você ainda estiver com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou então vai lá em nosso Instagram, que é esse que está aparecendo logo aí abaixo, está na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, ou então você procura esse aí que está ao lado. Esse aí é o nosso Instagram, beleza? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!